Oi Fugasada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom vir hoje aqui pra nós reagir de novo aqueles tipos de vídeo que vai rolando assim no Facebook em tudo quanto é lugar na internet aquelas coisas que a turma de outro país tem na casa desde que nós queria ter na nossa também nós não sabe porquê que não tem ainda, né? Ou seja, na verdade a pobreza tá batendo pau na porta da nossa casa, né Fubá? Porque se nós tivéssemos dinheiro, querida a minha cozinha se limpava sozinha, a comida pulava do fogão e já caia no prato seria uma cozinha high-tech e pra quem não viu ainda, pra quem não sabe pra quem não tem Discovery Channel eu já fiz dois vídeos desse, Fubá você pode dar uma olhadinha aqui depois, que os dois estão loucos que legal, só tem as coisas que nós queria ter na nossa casa e nós não tem esse poder de ter mas nós tem o poder de desejar, né Fubá? Então o legal é que desejar é reparar hoje antes de começar, então Fubá, se inscreva nesse canal eu tô desejando que vocês largam a mão que vocês jaguaram e fiquem assistindo sem... Olha, me deu até tosse se inscreva Ai, será que é catiça? Quem já tá inscrito? Ai, Jesus do céu Juntou até água com meus olhos Aperte o joinha então pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Aperte o sininho pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo A Jaguarada jogou catiça ali em mim, né? E vamo ver esse vídeo, Fubá! Você jogou uma bituca de cigarro ali? O que que é aquilo? Jogou um toddy? Ai, a caneca que mexe sozinha, gente do céu Dessa que daí não precisa, é uma colher a menos pra lavar Jogou três batatas doces, não duas só Ai, uma fazedeira de macarrão Não sabia que macarrão faz com batata doce A dona de casa hoje em dia não tem que se preocupar com mais nada É só com o marido mesmo que não para em casa Ah, de pôr as plantas Ai, eu não acredito Eu tenho certeza que fosse que em casa A hora que eu terminasse de colocar a última coisa em cima Despinhocava tudo Era planta, puta, condelada Só grito de samambaia Não ia dar certo, não Ai, esse aí eu já confio, Fubá A não ser que dê uma ventania Só grito de samambaia de novo Essa samambaia é veca, é violeta Tudo berrando lá no vento Ai, eu colocava sapato, né? De ação Pra secar, pra tirar o chulé do dia-a-dia, né? Nossa, virou um curtiço a janela da casa dela Ai, gente, porca Meu Deus, eu preciso de um quadro desse urgente aqui em casa O quadro ia ficar gordo, tanta roupa Eu ia enfiar até lençol pro meio Olha, mas é louco de prático, né? Pra visita não ver Olha essa camiseta de caçar peixe De pescar peixe, né? Ai, que doja, do céu Nunca nem bebisse refrigerante Estão jogando na moça A banheira do Gugu, né? Ai, não É uma roupa que não mói Mas vai lavar que jeito? Imagina o cheiro azedo do suvaco Que não consegue limpar depois? Deve ser de usar e pinchar fora, né? Camiseta pra rico Que pobre, querida Vai usando até enquanto a gola estiver viva Olha lá, não pa... Ai, as tampas daqui de casa é desse jeito Apesar que aqui em casa Nem a panela para no fogão Fica dançando Ai, colocou o hominho lá Ai, de ação Desse jeitinho assim, fubá Que nem um coelhinho, olha lá Ai, eu tô logo pra comprar um desses De picar as coisas Vocês querem que eu peça na wish? Pra picar a língua da inimiga, né? Ai, um pegador de as coisas quentes Aqui em casa eu pego com o guardanapo Mesmo fubá Ou pego com o dedo assim Vai pulando Ela tá com dor nas costas Eu só sei o que ela tá passando Ai, é pra uma roida Anda Imagina Ai, mas nunca nesse Brasil E se perde o ovo, né? Não mentira Mas se choca Ai, queridos meus pais Ovo com cheiro de rego, né, querida? O que que tá acontecendo? Ah, mas nunca nesse Brasil Nós já caímos nesse troco, fubá Olha Pra cima de nós, querida? Nós estamos formados Que eu posso graduar Nas coisas da internet Olha De medir as coisas Pra cortar certinho Alá Daí a pessoa tem tremedeira Que nem eu Não consegue cortar Ai, mas fica certinho Olha É bom esse negócio aí Ai, eu não gosto Esses negócios de tapete de banheiro, fubá Por baixo vira um musgo só Não, mas esse seca rápido Gente, nós precisamos de um desse Que se embornar aí Vai caçar passarinho? Ah, não Vai pôr maquiagem Alá, fubá Que nem mudança Da casa de pobre Colocou tudo no lençol E puxou Fez a trouxa Vamos ver esse A moça acordou de noite Madrugada Viu um lobisomem Não, ela tá gulosa Tá com sede O que que é isso? O que que é isso? Ai, que prático Lá, fubá do céu Abriu, acendeu a luzinha Nossa, mas geladeira Ela não tem luz? Ou cortar a força Da casa dela? Olha Não há mosquito Que resista, querida Aqui em casa Tem umas beironhonas Parece uma mamangava Os mosquitos que tem aqui em casa O lixo tá até pra boca, né? Olha lá O lixo que abre sozinho Gente, que tecnologia Imagina o bapho Dessa lata de lixo Que deve estar Ah, o negócio de lavar as costas Gente, eu tô precisando De um negócio desse Lava as costas Eu tô a ponto de esfregar No toco que nem boi Olha, que prático Por que que vem de dentro? Mais espelho Gente, parece que Essa turma tá querendo Enfiar espelho na nossa vida Né, maior? Parece que esse Ah, não Esse é diferente Esse é de bloquinho Eu vou tentar esse, fubá Esse às vezes funciona Ai, voa dinheiro de baixo ali Voa assim na minha vida Esse dinheiro Ai, eu tô louco Pra pegar um desse também, fubá De arrastar móveis Porque a minha cama É um chumbo Ela é linda Mas é pesada Parece minha consciência Olha que fone de ouvido bonito Imagina se dá um curto-circuito É só berro da gente Olha lá, pode moiar Ah, não dá curto-circuito, fubá Tô louco de precisando um desse Que que é isso? De fazer vento Olha que tá Ah, não É pra Ué Ah, pra cagar pulando Que nem macaco, né Ah, não Esse é demais Magista, dormindo lá Numa privada Nem quando eu tô beudo Eu faço isso Ah Ai, que lindo deus pai Não gostei isso, não Ai, credo Imagina a visita chega Tá lá a privadora Esticada do lado da cama Mas e se a Xuxa Vem visitar eu Ela volta pra trás Que nem macaco Jackson Ai, que calça mais feia Querendo deus pai Essa não é um stop Quem lembra de um stop Tá num grupo de risco Viu? Que que é? Gente, eles inventam as coisas Que eu nunca vi na minha vida É isso que eu gosto desses vídeos, né Que que é uma cerca? Ah, não Derrumar gaveta Ah, minha querida Podem colocar cerca Porteira Arame de ferro Porque não adianta Ela não fica organizada Olha De pôr no ralo do banheiro Pra não vir barata, né A minha de noite É hora que você olha No buraco da pita Embarada dando até tchau Assim, ó Ah, esse negócio De prender pacote Eu nunca interessei Porque aqui em casa Não dá Nós não guarda pacote Eu compro pacote inteiro Das coisas E eu comprei um Doritos Na hora que eu fui ver Estava lembendo por dentro Do pacote já Olha lá, fubá Daquela luzinha Que eu comprei Que eu não testei ainda Olha lá Mas, ah Tô falando Você também quer enfiar Espeito Mas vamos pular Esse é um negócio Que eu não confio, fubá Eu acho que Na internet funciona Na hora que chega Na casa da gente E não dá pra ver direito Vou ver esse Nossa, a senhora Fez arroio doce ali Outro negócio De coar as coisas Nossa, mas deve virar Uma nojeira isso Depois pra limpar Que Deus pai O que que é isso? Zóio? Ah, de fazer gelo Em bolinha Olha lá Que prático, fubá Eu já achando Que era zóio de boi Olha essa máscara Protege tudo, né, fubá Até da inimiga Que quer jogar areia De colocar o chinelo Se fosse assim Coloca um em cada lugar Ah não Esse é demais, eu acho Gente, olha lá Se sofre um acidente Eles pensam que algum saco De as coisas que empacotou Na estrada Eles nem vão olhar Olha lá Uma monareta Que carrega celular Que que é isso? Ah, de guardar bacia Nossa mãe Tá precisando desse Uma baciada Pro meio da cozinha Abra a gaveta Chega pro lá, bacia Que que é isso, meu Deus? Ai, descasca e fatia Gente, que modernidade Olha também O sapato tá encardido Pode pinchar fora A máquina de lavar sapato Fubá Olha lá Que chique Eu duvido Duvido Ela não pegou Meu sapato ainda A chinesa chega a chorar Se ela pegar os meus Que que é isso? Gente, eu não tô Tem as coisas que eu não entendo Ah, é uma maquininha De lavar a meia É uma maquininha De gastar força Que que é isso? De amarrar a planta? Ai, meu Deus De amarrar as trepadeiras Eu tenho que dar um beijo pra mãe Ai, que chique Eu sou da época Daquele baleiro Que era desse jeito aqui Fubá Vocês lembram dele? Não era fino assim Igual desse Da China Ah lá, gente Que chique Pra que que serve? Eu nem sei Eu já quero, né? Ué? Pra não pegar poeira? Mas como vai sentar depois? Ah, é pra dar comida pro gato Ah não Olha o gatão ali bebendo Tamanho do gato Ai, deixa o churrasquinho Olha o gato aí Onde foi parar Não, mentira, gente Depois você xinga eu, né? Que que é isso, gente? Uma lavadeira das coisas? Ai, de lavar prato Deve puxar uma força Que vai pular pra cima, né? No final do mês A gente vê o prejuízo Ah lá, fubá do céu Com o meu Que eu enfiei no nariz Que derreteu tudo Que que é isso? Que que é isso? Ai, não mostra direito? Eu fico nervoso aqui Que que é... Ai, uma cozinhadeira das coisas Nossa, mas cozinha tudo Uma vez só Olha lá Olha um bicho De desenhar sozinho Quer dizer, quem é desenhista Perdeu o emprego agora, né, querida? Ai, um lugar de fritar o ovo quadrado Por que que as pessoas Comem o ovo quadrado? Cadê as crianças, meu Deus? É fantasma? Ai, descadeirou uma criança ali Se fosse um fantasma, né? Tô precisando Uma escada dessa aqui em casa Lá Faz tudo, né? Só não pendura a roupa da gente Eu sou da época Que passava aquela propaganda Daquela escada do SBT Que ela virava tudo gotelada Assim, ó E eu torcendo pra quebrar Não, mentira Era assim Oi, essa descascadeira Que eles não conhecem É a minha unha do dedão Parece uma foice Não ia precisar desse negócio jamais Ah, esse de manteiga Não dá certo Porque a nossa manteiga Aqui no Brasil Não vem assim Vem no potinho, não vem? É do vocês também? É só o Mercado de Rico Que vem desse jeito Eu até hoje Não tive o sabor Do Mercado de Rico, né? Que o rico põe a mão O pobre não põe o pé Ai, uma Calói Croix De cortar pizza Que ele veio pra lavar Me secreta depois Olha, de desenhar no café Essa aqui Você entrega o café pra inimiga E escreve Pague o que você me deve Veaca Se caber tudo na caneca, né? Ai, gente Quem que vai fazer isso com banana? Imagina, a hora que vai servir Pro convidado já tá preta Ai, gente Quem que vai descascar laranja Desse jeito? Ai, mas deu vontade A gente que é no brinquedo Não adianta, né? Olha, de cortar pastel Não é mais fácil Ir fazendo assim com o copo, gente Tem coisas que não é Nós tem que ensinar Pra todo mundo No outro país também Olha, mais fácil Pegar uma colher E comer toda a melancia A avó era assim A avó pegava a metade Da melancia Ela comia inteirinha a colher Só viu o zóio dela E a semente Que ela cuspiu no chão Olha, desentupir vaso Vamos ver Quando você joga um negócio Bem grosso No vaso Que depois não é o que passa Porque você não sabe Como que saiu Mas, olha lá Vamos ver Nossa senhora Desviou o tiro? Que que é isso? Ai, eu não entendi Ai, tem que fazer sopa Ai, com esse calor, crema Só de ver o vídeo Já me dá um suador Imagine Acho que chega a sortar A barriga da gente Se eu comer um negócio Desde o calor A minha que já é sorta Imagina se eu comer uma sopa Eu viro da vez Que deu uma pipoca Minha tripa cai tudo no chão Tem que juntar capaca Gente Espero que vocês tenham se divertido E gostado do vídeo hoje Se vocês viram alguma coisa Que vocês querem que eu traga aqui Eu trago o Fubá do Céu Vou tentar pelo menos Depende do preço Se a Dona Wish mandar pra mim Eu trago sim Aqui embaixo tem playlist Lembra de ver os outros dois vídeos Se vocês não viram ainda Mas se vocês já viram Aqui do lado tem dois vídeos Assistam os dois E sorria bastante Fubá do Céu Eu adoro saber que vocês estão felizes Tá bom? Pelo menos agora Nesse momento A pobre maiada Não empurra com a barriga depois E tchau Fubá Até o próximo vídeo